Bebouco, todo tempo que eu souber pra mim é pouco Pra dançar com meu leizinho, uma sala de bebouco Todo tempo que eu souber pra mim é pouco Pra dançar com meu leizinho, uma sala de bebouco Todo tempo que eu souber pra mim é pouco Pra dançar com meu leizinho, uma sala de bebouco Todo tempo que eu souber pra mim é pouco Pra dançar com meu leizinho, uma sala de bebouco Todo tempo que eu souber pra mim é pouco Pra dançar com meu leizinho, uma sala de bebouco Todo tempo que eu souber pra mim é pouco Pra dançar com meu leizinho, uma sala de bebouco Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Para se pede, para a tua senhora Para não daria a senhora Porque essa que nos deu